MÚSICA Ora sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V O que é que nós viemos fazer aqui esta caramela? Não é isso? Não é isso? Não é isso? O que é que nós viemos fazer aqui esta caramela? Não é isso? Ah! Ela dá-nos um bounties Todo homem tem seus talentos Maud E a administração rigorosa de justiça é um... É um dos meus É por isso que eu te amo, Trevor Eu vou enviar-te o seu barbeiro Vamos mudar a aparência do nosso Trevor O que é que nós viemos fazer? Cortes Ui! Este é muito marado, muito agressivo Isto é normal Isto parece-me bem Cabelo comprido Ela com a tesoura vai conseguir nos meter de cabelo comprido Dá-me ter umas tensões E estamos com as tensões Espetálico Dá-me uma barbazita, não? Um bigodezinho Hulk Hogan Com a tesoura novamente Consegue nos colar um bigode Querem ver? Oh! Deu-nos cá um bigode Sim senhora Estamos como eu quero Vamos lá Redneck Agora sim Trevor está mesmo Na loucura E vamos seguir para Bingo Curta aqui um bocado do filme Para não terem que estarem a ver ou conduzir É desnecessário Chegamos então aqui a um barzinho Uou! Porrada é da grande! Porrada é da grande! Ela diz que estou banido Quem ganha fica banido Ele venceu Eu não posso banir ele Ele é meu filho Ele é meu filho Ele é seu filho Não é a internet uma coisa maravilhosa? E eu preciso ter que ser seu filho Eu tenho uma reunião Eu tenho uma reunião Ok Mas qualquer corpo que se torna na minha barra Eu sinto Eu não vou te servir Mr. Phillips Não, não Aqui ele está Sim, Sr. Chang Não, não Eu sou o tradutor do Sr. Chang Ah, não O tradutor do Sr. Chang Ui! Este bêbado que é o Chang Você fala em espanhol Muita-se Muita-se Sr. Tao Chang Com ele Júce-o 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 Não, não vá Por favor Eu te pedo Se você vai Se o seu pai me matou Por que eu me machucar? Você não Mas nós ouvimos que a cooperação de Trevor Phillips é um negócio sério Pai um bom preço As coisas funcionam Nós nos partimos Fazemos um dinheiro grande Júce-o 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 Eu vou te mostrar as operações Isso é a gente Chefe! Estamos apenas chegando para ver as chinesas Você não pode chegar aqui rápido Os Aztecas estão vindo Eu quero dizer que eles pensam que você tirou a Ortega Eles não são errados Então, vá aqui e os levá-los também Ok Vamos para o laboratório e vamos matar os Aztecas Júce-o 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 Estes são os nossos convidados, ok? Temos o Sr. Chang e o seu servidor humilde Júce-o 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 Vem ver as furziés Júce-o Impotaçam Júce-o Júce-o Júp sister JeLE Se�-me Júce-o 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 Já fomos juntas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto é extremamente não profissional! Isto é muito pouco profissional diz ele. Isto é um lugar de negócio! Acaba com ele chefe! Estava com ele! Temos de fazer algo que está com o portão! Os C.S. Techies são os mais difíceis que perder! Vamos! Para não-me-me-me! Eu odeio a Swizz! Não tenho onde vai a escravar agora! Onde vai-te ir? Pau! Não, não! Eles não entraram cá para dentro. Eles estão a subir! Eles estão a subir! Eles estão a ser atingidos! Não está nada! Estão a ser atingidos! B****! Estamos aqui já noutra utilização. Ei, ei. Dê-me uma sinta disso. Vem lá! Minha tira está secada como um vinho. Por que? A sua boca está secada quando você... O que é isso? Não soa como nada. Não soa como nada. Não acho que isso foi nada. Não quero dizer nada. Vou achar para isso, velho. Velho? Velho. B**** que te, grifo viejo, velho. É isso. Eu disse. Creio. Velho! M*********! Vá-me! 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 Desculpe-me, desculpe-me. Desculpe-me, desculpe-me! Desculpe-me, desculpe-me! Desculpe-me, desculpe-me! Você está indo abaixo! Desculpe-me na bota! Ima vem! Desculpe-me da escra've! Deixe-me ao Chuva! Desculpe-me a suave! Deixem-me ao蒲 boş이다, assadência! Caraca! 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 a ver 13 14 já falta um pouco para os 25 15 faltam 10 reload pumba 16 17 18 49 segundos 19 que raios parta aquele não agora sim 20 21 falta pouco falta mesmo muito pouco 25 segundos para matar mais 4 22 wow salta cá para o chão 16 segundos oi 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 tem aqui mais um calma 10 segundos olha ah está 25 oh agora é da excelente chaval porque a prova está superada e 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 ele está nos a dizer que temos de apanhar então uma Sniper é o que vou fazer não vou comprar nada vou apenas roubar uma Sniper cá está a loja de munições e How did you feel about Brown synergy huh? That sniper on your wall looks like it'll do the job she'll do nicely now I need a scope and a suppressor okay they won't hear me coming now I'm I'm I e O que é que é um silenciador? Não, caga nisso Isto é exatamente a mesma coisa, não muda nada Isto é engraçado Mas não combina O que que temos aqui? Botas? Olha um coletezinho, está sempre cheio também né? Óculos Tem aqui uns óculos muito amarados Ele até ficava bem Não, não, muita gay Não, mais ou menos Acho que tem sempre pretos Tem uns óculos assim Estes parecem muito bem Já É mesmo este É mesmo assim É na careca ó Trevor Ora, colete Camuflado Vamos seguir? Sapatinhos dá? Sapatinhos dá? Não dá O que é que está a passar? Não dá para comprar sapatinhos? Isto é o que? Nada Seguimos para Bingo Agora com o nosso novo look Uns óculos Radicais Ui, pegou a primeira Marcha atrás E siga Uou, uou, uou Eles estão Dois Estão 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 Não vejo o hardware Mas eu vejo um monte de bicicletas O hardware não está lá Estou indo Estou indo Estou indo Ok, já aperfeiço e vamos subir. Sério? A hora está certa. A hora está certa. Vai meu filho. Ok, estamos de Sniper. Vamos tentar cobrir o Ron para ele entrar no equipamento. A ATV só pode te levar tão longe. Parque-a e não deixe-lhe te encontrar. Você vê-me, Trevor? Aqui, pela rua. Olha, está a visto. Vai de Phoenix e eu vou cobri-lo. Calma, calma Ron. Não é com calma. Ninguém te está a ver? Vamos ver. Então, guarda ali. Já o vi. Já foi. Acelera. Caramba! Eu ouço um motor. Eles vão ver aquele cara que você tirou. Eu preciso que você tirasse as luzes na torre. Isso não será tão óbvio. É tão brilhante! Vamos lá, cara! Aqui está uma. Por favor, só saiba ele sair. E aí está o outro. A luz de luz. A luz de luz. A luz de luz. Eles sabem que estamos aqui. É um maluco para te apoiar, hein? Talvez eu vou amputar. Você ouve isso? Eu posso ouvir um motor. Eles vão ver aquele corpo. Eu já peguei a luz. Então, você pode calma. Bom. Bem... Não pegue o cara na vania. Até que ele pariu e saiba, ok? Pelo fogo. Temos que ver o que está acontecendo. Eu acho que ele está chamando o cara morto. Você o pode errar agora. Ele está fora. Você o pode colocar. Se o homem quiser pagar os seus respeitos, eu não quero cortar isso. Não se brilhar. Ele... Você deveria ter visto o olhar na cara dele. Tem um cara que está saindo da torre de controle. Vá-lo. 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 Ele vai nos ver. Estou muito longa, sailor. Oh, não! Na parte da torre. Outro cara está no caminho. Ele está lá. Entre os bodies. Vá-lo. Vá-lo. Agora antes de ele levantar o alarme. Ah, pois é, abelhote. Vá-lo. Vá, agora tenho outra vez de olhar para o Ron. Vá-lo, velho. Por favor, cobre-me. Vá-lo. Acelera ao passo. Mete-te a bomba. Eu não posso. Há alguém que vem do prédio. Eu o posso ouvir nessa porta. Há alguém do prédio. O que ele está a dizer? Quem? Ah, cá está. Já foi. Vá-lo. O cara tinha um amigo no prédio. Ele está caldo. Também já foi. Vá-lo, Trevor. Estão os dois limpos. Estou não fixando-o. Não deixe-o ele pôr em mim, ok? E veja-se para o tanque. Ele vai subir se você for. Alguém está vindo. Você vai me pegar antes de acabar. Um copo do azul. Você ouve isso? Um copo do azul. Um copo do azul. Vá-lo. Eu sempre odia aquele copo. Só foda-se. Você é bicicleta. Está procurando-nos, T. Eu? Nós não vamos lhe pegar armas quando eles têm superioridade tática. Se eu atirar o copo, todo mundo vai saber que estamos aqui. Procure-se e atirar o piloto quando ele se sete. Eles podem pensar que ele cria. Eu não sei. Eles podem. Pumba no piloto. Pumba no piloto. Este já foi. Vamos pôr-nos a milhas. Parece-me bem. Pumba. Acelerar o passo e apanhar aqui talvez o Ron. Os copos do cator. Os copos do cator. Mas eles sabem que estão sendo atacados. Temos que saber onde ir. Mas eu vou matar. O que é que é que é que é que são? Onde? Aqui está na Haringar. O copo. Eu vou começar a ir se você puder desligar uma camada. Eu não vejo nenhum dos caras que vêm para o seu carro. Um copo do cator. O que é que se passa velho ? Tenho mudado a arma rapidamente. O que é que se passa velho ? Tenho mudado a arma rapidamente. Onde é que este anda ? Onde é que este anda ? O que é que este anda ? Ele vai para o carro ! Oi! Está atrás de mim, pá! Foi! Não foi nada! Agora foi! Vai! Liga lá o avião, chaval! Ainda não foi este! Podemos ir encontrar os caras que vêm para o trailer? Não, devemos segurar este caralho! Estamos prontos para sair depois que este caminhão tenha sido fechado! Por que não viremos aqui e fechá-lo, você linda caralho? Obrigado, senhoras e senhores! Estatuto! Estou na minha mão! Estou na minha mão! Estou no ar, sangue e excremento! Eu vou te ajudar! Finalmente, obrigado! Até mais! E onde estávamos? Ah! Associação e o braço! Não, não, não! Não, não! Não, não! Estou na minha mão! Estou na minha mão! Estou na minha mão! Está aqui, três gajos! Isto é o que chamam de vc agressivo! Pega-se! Espero que há suficiente destas armas para ir ao redor! Espero que tenham curtido Deixem os vossos comentários ao vídeo Sugestões também Não se esqueçam de subscrever o canal E partilhar nas vossas redes sociais Já sabem Próxima segunda-feira às 8 da noite Temos mais GTA 5 Daqui é tudo CC Kobe Over and Out Fui Vamos lá! Vamos lá, Ronald!